Olá, sejam bem-vindos de volta ao curso Dificuldades Ortográficas na Língua Portuguesa. Aqui com vocês, professor Eliette Cássia. Essa é a nossa aula 3 e aqui nós vamos falar de homônimos e parônimos. Eu resolvi escrever essa aula, fazer essa aula, para dizer para vocês que eu acho que um dos principais motivos, né, para a gente errar, ter erros de ortográfico, é porque as palavras, às vezes, possuem a mesma pronúncia e algumas vezes a mesma grafia, mas tem significados diferentes. Então, assim, se você não tem um conhecimento aprofundado disso, você acaba cometendo diversos erros. É por isso que eu achei importante que essa aula sobre homônimos e parônimos estivesse aqui. E aí o que eu vou fazer nessa aula, então, é diferenciar homônimos de parônimos, é mostrar alguns exemplos para vocês, para vocês terem uma ideia do que vocês precisam estudar, porque isso aqui não é um assunto que se faz em 10 minutos de aula. Isso aqui vai dar uma visão para vocês e vocês precisam aprofundar isso aqui para não cometer erros de semântica, tá? Porque aqui vai ser muito fácil errar. Porque, veja bem, vamos começar, então, e nós vamos começar com a definição de homônimos. Homônimos são palavras que possuem a mesma pronúncia, algumas vezes a mesma grafia, mas significados diferentes. Isso significa dizer que você vai ter que analisar a palavra, o emprego da palavra, dependendo do contexto. E eu vou mostrar como que é isso para vocês. Vamos seguir aqui. Existe, né, quando os homônimos têm a mesma grafia e a mesma pronúncia, o mesmo som, nós dizemos que eles são homônimos perfeitos, tá? Possuem a mesma grafia e o mesmo som. Aqui, deixa eu dar um exemplo para vocês da palavra cedo, tá? A palavra cedo aqui nessa frase fica da seguinte forma. Eu cedo este lugar para a professora. Este cedo aqui é do verbo ceder, tá? E não aquele cedo que está aqui no próximo exemplo, que é o adverbo de tempo, que significa manhã. Então, veja bem o exemplo. Cheguei cedo para a entrevista. Cheguei cedo para a entrevista aqui, né? É uma ideia de tempo, então ele é um adverbo de tempo. É bem diferente de eu cedo este lugar para a professora. E a escrita é do mesmo jeito e o som praticamente igual. Quando isso acontece, nós dizemos que são homônimos perfeitos, tá? Seguindo aqui com o exemplo de homônimos perfeitos, vamos pegar mais duas palavrinhas para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer, entender bem o conceito. A palavra almoço e almoço. A primeira aqui, ela é um substantivo, né? Substantivo é aquilo que dá nome para as coisas, para os objetos, tá? Então, olha a frase aqui. O almoço está pronto? O almoço está pronto? Então, a gente está falando aqui do almoço, né? Aquela refeição que nós fazemos sempre em torno de 11, meio-dia. Agora, olha aqui o segundo exemplo de almoço. Eu não almoço há três dias. Eu não almoço há três dias. Então, está falando da primeira pessoa, né? Do singular, do tempo presente, do modo indicativo. Não precisa gravar isso aqui tudo. Basta vocês gravarem que nesse primeiro almoço aqui eu estou falando do nome, né? O almoço já está pronto. E aqui eu estou falando de uma ação. Eu não almoço há três dias, né? Ação, então, verbo. Vamos seguindo, então? E eu tenho mais um exemplo que é o gosto e gosto, que é bastante parecido, né? No caso, gosto aqui está usado como substantivo e aqui como verbo. Exemplo, tem gosto de quê? Tem gosto de quê? Essa maçã que você está comendo, por exemplo, tá? E no segundo exemplo, eu gosto de você. Então, aqui é uma ação de gostar, é um verbo. E aqui eu estou perguntando que gosto tem alguma coisa. Então, isso aqui nós estamos diante de homônimos perfeitos. Nós vamos agora para o próximo slide e no próximo slide nós vamos falar de parônimos. O que é parônimos? Parônimos, a definição, então, é a seguinte. É a relação que se estabelece entre palavras que possuem significados diferentes, mas são muito parecidos na sua pronúncia e na escrita. Então, vamos ver como que é isso na prática. Aqui para vocês nós temos a palavra sessão, sessão e sessão. Só ouvindo a pronúncia, você vai ver que a pronúncia é praticamente muito parecida. Quando analisamos a grafia, vimos que sessão escrito com dois S, sessão escrito com C cedilha e ainda sessão escrito com C e dois S. Então, vamos ver qual que é o significado de cada um, porque isso que é o parônimo, ele tem a escrita parecida, ele tem o som idêntico, mas o significado é totalmente diferente. Então, vamos lá. A primeira sessão, que é com dois S aqui e c cedilha, você faz relação com essa pipoca aqui e lembra de sessão da tarde. O que significa, sessão, então, significa, é o intervalo de tempo que dura uma reunião, uma assembleia. Exemplo, assistimos a uma sessão de cinema, assistimos a sessão da tarde, tá? Sessão, então, intervalo de tempo, você vai fazer alguma coisa. Sessão da tarde, sempre com dois S. A próxima palavra, né, parônima aqui é sessão com C cedilha e sessão com C cedilha significa parte de um todo, um segmento, uma subdivisão. Lemos a notícia na sessão de esportes, tá? Outro significado, em qual sessão do supermercado está o shampoo, tá? Então, aqui, nesse sentido, a sessão aqui tem que ser com C cedilha, por quê? Porque tem ideia de subdivisão, de segmentos. E a palavra sessão, escrita com C e dois S, é o ato de ceder, vem do verbo ceder, tá? É o ato de dar alguma coisa. Então, aqui fica no exemplo, a sessão de terreno para a construção da creche agradou a todas. A sessão, a pessoa cedeu o terreno para a creche, tá? Então, isso aqui é exemplo clássico de parônimos, tá? Nesse outro slide aqui, existe várias palavras, né, que são homônimos e parônimos, só para vocês terem uma ideia. A palavra coser e coser, coser com S, costurar, coser com Z, cozinhar. Deferir, conceder, diferir, adiar, diferenciar. Outra palavrinha aqui, delatar, denunciar, dilatar, alargar. Outra palavra que nós temos aqui, descrição, ato de descrever e descrição, discreto. Descriminar e discriminar. Descriminar com E é inocentar, tirar o crime, né? E discriminar é diferenciar a ideia do preconceito, né? Você faz uma discriminação racial, por exemplo, tá? Vamos para outra palavrinha aqui, que é desencargo, que é desobrigar-se de uma tarefa ou descargo, que é alívio, né? Existe também outra, a próxima palavra, dispensa, tá? Despensa, observe que até eu, quando vou dizer, a tendência é minha dizer com I, né? Que é dispensa, mas existe despensa, que é compartilhamento, despensa, compartilhamento, tá? E dispensa, que é desobrigação. Então, despensa da cozinha. E desobrigação seria dispensa, você foi dispensado de fazer algo. Outra palavra aqui, despercebido, que é sem ser notado, e desapercebido, desapercebido, desprevenido. Próxima palavra, destratar, que é insultar, e destratar, que é desfazer, destrato de contrato, por exemplo. Próxima palavra, descente e docente. Dicente é aluno, docente é professor. Emergir, emergir é vir à tona, e emergir é mergulhar. Próxima palavra, eminente, que é nobre, e iminente, que é prestes a acontecer. Próxima palavra aqui, esperto, e esperto, escrito com x. Experto com x, é ativo, uma pessoa inteligente, esperta. E esperto, vem de expertise, que é especialista. Observe que apenas o x, aí já faz toda uma diferente. Espiar com x, e espiar com x. Espiar com x é olhar, espiar é sofrer pena. Estada, é permanência da pessoa, e estadia, é permanência de veículo. Extrato com x é camada, e extrato é extraído, igual o extrato de tomate que é extraído da planta. Isso aqui é um assunto longo, isso aqui é um assunto que não é tão simples, porque basta vocês, eu só coloquei essas palavras aqui, e com certeza quando eu terminei de falar a última, vocês não devem ter se lembrado da primeira, porque é isso que acontece com o nosso cérebro, ultimamente super sobrecarregado de informações. Então, isso aqui é assunto para vocês estudarem detalhadamente, cuidadosamente, para não cometer esses erros, porque uma pessoa que conhece isso aqui, que vai ser por acaso seu avaliador da prova do Enem de redação, por exemplo, ele vai bater o olho na sua escrita e vai saber que você cometeu um erro de semântica, né? Um erro de grafia. Então, você precisa cuidar disso antes da prova, tá? O que eu tinha para dizer para vocês é isso, tá? Muito obrigada por assistir essa aula, me siga no Unacademy, SSL Cássia, avalie esse curso e compartilhe. Até a próxima aula!